Eu já tenho um canal, mas eu não, eu não, eu tirei ele, não mostrei muito dele, eu tô fazendo aqui, meu vídeo vai ser de qualquer coisa, de futebol, de tantas coisas, e agora eu vou fazer um vídeo aqui, e esse vai ser um vídeo por enquanto. Eu vou fazer um montão de coisas no meu vídeo, e agora o que eu vou fazer aqui, tá vendo esse quadro aqui, tá vendo, vocês tão vendo esse quadro? Acho que tão, então, ó, acho que tem como ver se eu botar aqui, acho que tem como ver se eu botar aqui, ó, tem, Tem como ver se eu botar aqui, ó, tem como ver se eu botar aqui, ó, 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 tem como ver? Tem. E você, como vocês tão vendo? Ó, ó. Ó, os coincidentes aqui, tem como fazer uma brincadeira, ó, ó, peraí. Eu tenho um apagador aqui, ó, e eu vou deixar aqui, ó, deixa aqui. E aqui Eu escrevi uma coisa Vou fazer um desenho Vou fazer um desenho E se vocês gostaram Deixem lá no comentário Entendeu? Vocês vão ver E eu sou muito apagado Sou muito péssimo Fazendo desenho Muito péssimo São vocês olhos Fazendo uma pessoa Fazendo uma pessoa E esse daqui Esse daqui é tipo um Parece um boneco Aqui Aqui E aqui Aqui E aqui E aqui E aqui E aqui E peninha Essa é uma barata Ó gente Acho que dá pra ver Eu fiz uma coisa aqui Vem aqui comigo Ficou bonito E agora eu vou fazer Uma casa da barata A casa da barata E aqui E aí E aqui E aí E aí E aqui E aqui E aqui E aqui eu vou apagar tudo, tá, gente? Olha a casa da barata aí. Essa é a casa da barata. Vocês estão vendo? Casa da barata. Janelo. Porta. A janela, a casa da barata. Essa é o desenho junto. Esse é o desenho junto. E, gente, agora eu vou fazer um lindo detalhe. E você, vamos ver se você vai gostar. Se você gostar, bota lá na descrição o que vocês gostaram. Ficou legal, ficou ruim. Eu sei que eu mudeci muito mal. E agora eu vou fazer uma coisa aqui. Fazer um carro da barata. Tá, menino? Gente, eu vou mostrar o carro da barata. Tá, gaga. O parado. Ó. E eu vou sentar aqui, tá, gente? Ó, vamos ver o carro da barata. Olha o carro da barata. Da barata. Vou deitar aqui rapidinho. Olha como ficou o desenho todo. E, gente, eu vou só vou... Olha aqui, você vai ver eu apagando. E, ó. E não, ninguém, ó. Ó. Vou apagar o quadro. Vocês viram o que tá acontecendo? Agora vou apagar o quadro aqui. E aí? E aí? E aí? Gente, eu vou te mostrar o que o carro tá pra cá.